Aprovado em turno único o projeto de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede o diploma de honra ao mérito à Sociedade Brasileira de Eubiose. Também de autoria do presidente Marcos Bernardelli, foi aprovado o projeto que concede o diploma de honra ao mérito à Loja Maçônica Universo, número 1472. Também de autoria do presidente da Câmara, foi aprovado o projeto que concede a medalha Arautos da Paz à Loja Maçônica Barreto Leme, número 4010. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que denomina como Estação Cidadania Cultura Thais Fernanda Ribeiro, o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, localizado na Vila Esperança. Aprovado em segunda discussão o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 14.976, de 2015, atualizando a lei que obriga os estabelecimentos que comercializam mamadeiras plásticas no município de Campinas a fixarem suas dependências, cartazes ou placas alusivas ao cumprimento de Resolução Federal de 2011. Aprovado em primeira discussão o projeto de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia, Luiz Cirilo e Zé Carlos, que acrescenta parágrafo único à Lei nº 14.789, de 2014, que trata do atendimento prioritário no município de Campinas. Em turno único foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o mês Fevereiro Violeta, dedicado à realização de campanha pela erradicação do analfabetismo em Campinas. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Paulo Haddad, que denomina como Praça Sérgio Neugeschi o sistema de lazer do município no residencial Pedro Alta, no distrito de Souza. Essas matérias aprovadas em turno único seguem para a sanção do prefeito. Aprovado o projeto de autoria do município no residencial do município no residencial do município no residencial do município no residencial. Legenda Adriana Zanotto